Let's go, let's go, 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 go. Aqueles Asks que raiz, rapaziada? Abre a posse, real? Eu tinha esquecido. Ou vou sair de ovo mid, né? Provavelmente ovo mid. Partida! Vitória ou derrota? Vamo lá, vamo lá, hein, rapaziada? Vem skin do Uber Transformers. A do Uber... Acho que a do Uber tem, cara. Eu acho. Bem-vindo ao Mobile Legends! Vem minhas claras? Eu já senti já pra terminar, né? Já senti já pra terminar. Vou acender, senhora. Mid é mil, mid é mil, rapaziada. Tá sujo o óculos. Vazou a Lunox, né? Vazou a Lunox mid, rapaziada. Vazou a Lunox mid, rapaziada. Vem, se a mim, faz relógio de corte, viu? Vixe, aí você vai ter que flechar, amigo. Se não, você tá morto. Se não, você tá morto. Nossa! Se puxar, eu tinha queimado até inspirar, velho. Eu botava fé que a gente ia puxar ali. Botava muita fé ali. Mil, mil, mil. Tem hoje, tem hoje. Acho que dá pra levar aqui, hein? Limpar a mid. Primeira kill, né? Primeira kill. Vem com nós. Alguns vão falar que foi KS, mas eu acabei evitando o cara fugir. Meu plano. Continue o banquete. Teste é chamando. Esta é a sua ruína. O eliminado. o que tal fazer uma visita e o que é o que o correu correu da semana tem um Cláudio para alterar os as que nem as caras pelo caldizinho toda vez da semana e a nossa ainda bem que ela não é que não veio em ainda bem que ela não é que não veio o Salonogs vem ali já era o salve tropa e teus américo americano chegou rapaziada tá falando você agora e o teu americano aí ó o ganca o Vini né que ali é o ouro é a primeira tem que limpar o mijo e aí você vai pagar cá limpa o seu mid se não se acaba grancando você não tem certeza que você vai matar Ainda se a mim ou seja devorado O que? Ah, mata, mata o petzinho. Vai Karina. Tá bom, tá bom. Karina cobrou. Fazer aquela velocidade de ataque, vocês estão acostumados, né? Plumeira. De pluma e depois a gente vai de dano. E aí a gente vai fazer aquela build de cooldown. Vocês já estão acostumados. Ok, ok. Tá bom, acho que a Lunox deu o combo pro outro lado, hein? Ok, double kill, peguei um ataque básico ainda. Por que pluma nos asco? Porque ele dá dano baseado no poder, né? Aí quando o Zac tá em ult, e quando o Zac tá em ult, e quando o Zac tá em ult, e o Big não tá mais em live, é? Usuário de Big isso aí. E aí o Plumão começa a causar dano baseado no HP, então fica tipo um adicional. Daí bate o pet e o adicional do pet. Dá pra levar o mid. Nossa, um segundo pra ultar, não consegui. Matei com meu pet, com meu, com meu pet. Eu não recomendo muito, mas dá pra fazer. Eu não recomendo muito mais sabor à espera da direção. Eu não recomendo muito mais sabor à espera da direção. Eu não recomendo muito mais sabor à espera da direção. A famosa Zac, 70% de velocidade de ataque. Tá, o Claudio abriu ult já. Mais uma kill. Vou pegar esse buff, já tá bom, hein? O buff aqui me interessa. Me interessa muito, muito, muito. Meu time mó brigaiado e eu aqui pegando o buff. Vou levar o mid então. Corre é nossa. Ela não aguda de base. Continue o banquete. Ok. Ó, e aqui a gente pode ir pra penetração e Glyde, hein? Aí eu escolhi a sua. Penetração e Glyde. Cristal e Glyde, tá? No caso a Glyde é a penetração. Dá B, dá B. Certo. O... Mas não tem muito grupo. Tem 11 pessoas apenas na Copa ainda. por corajoso suficiente. Mas eu vou dar aquela noite. O episódio vai aí, né? Mantenha o foco, hein? Vai dar pra entrar agora. O pior é que o Cloud deu o IK no meu patch, velho. Você acredita? Olha o dano baseado no HP. É. Do clima, do HP não. No poder, né? No clima. Tô sem ult ainda. Olha o dano, olha o dano. Olha o dano. Olha o dano. Usou ult, usou ult. Tô sem mana. Eita lasqueira. Sumiu, sumiu. Aqui eu posso fazer... Eu vou fazer, no caso aqui, Glyde, rapaziada. Posso fazer Glyde ou Cajado? Fazer Cajado. Velocidade de ataque tá quase... 2.0, né? Joga inspirar, aí quebra ali, ó. Quebra o limite, mas não vai pegar 4 ali. Dá pra mim, dá pra mim. Humilde, humilde. Vamos ver, vamos ver. Aí o Franco... Aí o Franco vacilou, hein? O que a gente começou a machucar um pouco, né? É, então começou a machucar um pouco, cara. Ah, beleza. Tô de Cajado. Lorde, a gente segurou. Nossa, cara. O pior que não pegou nos caras lá, hein? Mas tá bom. Mas tá bom, a gente segurou, pelo menos. A gente não vai perder nenhuma torre, aparentemente. E a gente tem Super Missas no top, no bot e no mid, tá? Sobe. E aí... O Claudio tinha aberto a ult, por isso que eu não entrei. Só passei a entrar depois do Claudio. Que tal fazer uma visita? Vamos ver. Fogo de dano, né? Fogo de dano, né? Ó o Vini dando GG. Acabou. Cara, ainda bem que o Vini foi fazer Split, cara. Senão a gente ia morrer do mesmo jeito, velho. O Franco vai e ulta no tanque, cara. A gente não tem dano pra dar ecar no tanque. Nossa, ainda bem, cara. Ainda bem que o Vini foi Side. Ainda bem que o Vini foi Side, cara. WP, WP. Isso aqui era Trio, tá? Trio do NW. GG. Trio do Nwim. Trio do NW, tá? Entregada. Trio do NW nmm. Altra, tá? Trio do NW. Trio do NW, tá? Trio do NW, tá? Trio do NWlining. Um 10-3, tá. Te RWO até aqui. Trio do NW, tá? Trio do NW. Sun, a of contracted, 4 de pipe, 420. Trio do NW, tá? TrioBE. Trio do NW, tá?